Pronto? Pronto. Oi gente, estou aqui para preparar um prato especial para a Karim. Ela disse que hoje... Primeiramente, olha aqui, você tem vários ingredientes. Primeiramente, você mistura um pouquinho. Não, aqui está como o nome desse negócio, hein? Um pedacinho de hambúrguer. Você tem um pedaço de hambúrguer na sua mão direita. Você dá bola de vinagre. Depois mistura um pouquinho. De raste de pastel. E para dar o toque final, você coloca o limãozinho. Agora para sair com estilo, você entrega a mão. Muito gostoso. Agora é minha vez, eu tenho que experimentar ela. Altamente diurético. Vai Karim, até a mina todinho. A Karim aprovou. E aí, Michel? Tua vez. E cola ali que ele ficou bem, mano. Não falaram, então. Não falaram. E quando a gente vir na estrada vai ficando por aqui. E em breve terá novas palhaçadas do Pânico na TV. E a conta só chega para... Ah, peraí. Está gravando aí. E a conta só chega para ele, ó. Segura aí. Segura aí. E o Zeca ainda vai comer mais pastel. Esse aqui é que eu vou comer de madrugada quando der fome. Tchau galera, até a próxima. Tchau.